Olá Brasil! Olá você que nos acompanha! Estamos dando um giro aqui pelo Rio Araguaia Aqui nas margens do lado do Tocantins, em Xambuá É isso aí! Olha lá a obra da ponte lá! A BR-153, divisa do Pará com o Tocantins A obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia Aqui é a beira Rio, aqui do lado do Tocantins A você compartilhando essas imagens aí no nosso canal A todo o Brasil O nosso carinho, o nosso obrigado Estamos chegando na obra da ponte Agora são uma hora da tarde, né Gilipoca? E nós estamos por aqui, na luta Rapaz, nem almocei ainda, Gilipoca, ó Êêêê menino! Daqui a pouco vou comer um cuscuzinho com a carne de sol Que é pra reposa energia Abração para o pessoal em São José dos Campos, São Paulo Acompanhando a gente através do canal Márcio Ribeiro Vlog Alô, Bahia! Tubal do Vale! Nosso amigo David Becker lá na Rondônia E no Acre ali, né Gilipoca? É isso aí! Vamos que vamos, meu povo! Abraço nosso amigo Joel Silva do canal BR-319 Lá no Amazonas 10 de fevereiro do ano 2022 Gilipoca da Positiva Deixando você atualizado sobre a obra de construção Da ponte sobre o Rio Araguaia BR-153, divisa do Pará com Tocantins 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 Obrigado.